Alperi, a Disfotiva faz um primeiro tempo 1x0 contra uma equipe que participa pela primeira vez da competição aqui. Entretanto, tá um jogo aí de pegada, tá 1x0, vai começar com o segundo tempo. Como é que você vê todo esse jogo aí e avaliação dessa competição? Tá um jogo excelente e como é a primeira competição deles, é a primeira nossa também. Então nós estamos lutando por um ideal, que é o título. Respeitando a equipe, nós vamos pra frente e vamos lutar por esse título. Porque eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Tá certo. A equipe aí tá preparada para levantar essa taça? Com certeza, nós estamos concentrados desde quinta. Tá bom, obrigado a boa sorte.